Bem pessoal, infelizmente o celular agora deu para ver na câmera horizontal Vamos gravar aqui na vertical Quando eu falo que essa estrada 349 aqui também deixa suas vítimas Então vou aqui mostrar aqui, está vendo aí Essas duas vítimas aqui, que é o Antônio Donizete Moreira Neiva Aí tem até um apelido dele aqui, conhecido como Dono E o Cleovante Santos Barbosa O acidente aconteceu no dia 4 de 1 de 2010 O Antônio é de 1977 e o Cleovânio de 1986 Provavelmente eram amigos aí E o pessoal achou de botar aqui uns pedaços da lanterna Não sei se é de um carro ou de uma moto Aí está aqui, a distância traz saudade, mas nunca o esquecimento Está aí, aqui na cruz do Antônio E aqui do Cleovânio aqui, o dedo de Deus tocou em mim E eu adormeci Então está aí Isso aí são duas vítimas aí da BR-349 Sempre lembrando assim, que é... Eu não sei qual foi a circunstância do acidente, que é sempre muito perigoso, né? Esse negócio de entroncamento aí, esse negócio de saída e entrada aí de rodovia E ali tem outra cruz ali, vou dar uma pausa Está vendo aqui pessoal, aqui tem outra cruz aqui Infelizmente aí não tem a data aí, nem o nome de quem morreu Mas é uma cruz que parece ser bem antiga, né? Eu acho que é mais antiga que a do Antônio ali, a do Donizete ali Então está aí Mas são, totalizando aqui, três vítimas Aqui só colocaram as cruzes, né? Então está aí